Música Ah, ele tá quebrando a pontinha Oi gente, eu sou Juliana E eu sou Giovanna E no vídeo de hoje nós vamos ensinar vocês A fazer alguns brinquedos para a quarentena E são com materiais recicláveis E o nosso primeiro brinquedo É o... Vai e vem Vai e vem E nós vamos precisar de Duas garrafas pet De um litro a dois litros E gente, tem que cortar uma no meio E a outra mais em cima E tem que ser um adulto responsável Que tem que cortar A mamãe já cortou a nossa Corta de barbante Ou varal Ou alguma que você achar melhor E a medida vocês podem se resolver Na hora que forem Construir o seu brinquedo Nós vamos usar também Dois tubos de espuma Para quando você puxar a corda Não doer a mão Ou também pode ser argola de cortina Se você preferir O que você estiver em casa E que deixe sua mão confortável E para decorar o seu vai e vem Você pode usar o que você quiser Deixar a sua criatividade mandar E nós estamos usando Paetê Glitter Fita E muitas outras coisas Então vamos ao modo de fazer Vocês vão juntar as garrafas assim Uma dentro da outra Vai formar Parecendo um submalinho É Aí depois vocês vão botar A corda ou o barbante Ou o cadarço Tanto faz Dentro da garrafa Da garrafa Da garrafa Da garrafa Tem que passar Pelo outro buraco Do tamanho que você preferir Que você achar melhor Tem que ser duas E tem que ser duas cordas Duas A gente vai ter que cortar Não, vocês colocam no final Vamos levantar Enfia tudo aí dentro Vamos levantar Para ver se a gente Depois você vai tirar A medida que você quer Vai, levanta aí Quer ir lá para fora? Sim, é melhor A gente vai Gente, a gente ainda Vai enfeitar É Acredito Vai ter que botar o coração No meio Ah, eu quero botar também Eu quero botar isso aqui Agora Isso sai matinho inteiro Não é lá para ela mostrar Não, eu quero botar aqui Olha, eu quero botar aqui também Tá bom Fazer Tem que ser na parte que é reta Não, eu já sei um designer Muito bonitinho, Ju É, fazer assim Várias tiras em volta Gente, agora o segundo brinquedo É o Bill Bokeh O brinquedo do Chaves Olha, é esse daqui Qual o nome, Gigi? Bill Bokeh é o nome E vocês vão precisar de Um graveto Ou bambu É a mesma coisa Juliana, já está bom, minha filha Já vimos o Chaves Gente, é bem fácil de fazer Esse Bill Bokeh A gente vai precisar de Um graveto Um pedaço de bambu É Que você tem aí em casa Alguma coisa assim Num formato de cilindro Sólido Duro 70, 60, 80 centímetros de corda Pode ser corda de varal também E uma lata De leite condensado E de tomate pelado Tanto faz E como aqui tem a tampa A gente tirou E pra não mascar A gente enrolou com fita durex Mas você também pode pedir Para o papai Para o papai Ou o papai Ou a mamãe Pega um alicate E vão botando aqui Na bordinha A maçã É, a maçã Do negócio Para a gente não Para a gente não se cortar Porque machuca muito Aí a gente enrolou com fita durex também E também tem que pedir Para o papai e para a mamãe Para fazer um furo Aqui Um furo Pede para a mamãe Ou para o papai Pegarem um prego E botarem assim com o martelo Que vai fazer um furo Bem redondinho assim E não vai precisar ajeitar E aí a gente vai Passar a linha Por dentro do furo Assim Cuidado com a mamãe E a gente vai dar um nozinho na ponta Um nó na ponta Mas dependendo do tamanho do seu furo Tem que ser maior do que Tem que ser um nó grande Tem que ser um nó grande Não sei, tem que fazer várias voltas É Então a gente vai fazer um nó aqui Vê se passa já Dá mais um Só por certeza É Só por certeza Agora Só por garantir É Que a lentia Do nosso pedido Do seu peito em casa Pronto Agora ele não passa De jeito nenhum E a outra ponta Vamos colocar aqui No nosso gravite Bem meio É Agora tá pronto Pra você brincar E o brinquedo Ele consiste em conseguir Botar a lata No graveto Gente, então nós vamos agora fazer Um Outro tipo de Bilboquê Isso Só que com Garrafa pet Com garrafa pet E essa é pras crianças menores Porque aquele dali é mais difícil E pode machucar E elas são menores Não, não pode machucar Porque é mais pesado É mais pesado É pros pequenininhos Aí a gente vai ensinar Pra fazer pros menores Ou você vai precisar De uma garrafa pet Cortada Ao meio Aí você pede Pra mamãe E pro papai É Cortar com o sacão A gente enrolou com fita Quente A gente enrolou Fala Você vai precisar De um pedaço De corda Ou barbante Que você tiver em casa Uma bolinha De ping-pong Ou Duas tampinhas De garrafa É Caso você não tenha Caso você tenha A bolinha de ping-pong Você só vai precisar De uma tampinha Então vamos lá Essa A gente pega A garrafa Bota a linha de dentro E fecha com a tampa É bem simples Muito simples Aí Pronto A gente faz assim Olha E com a tampinha Também funciona Gente É a mesma coisa A tampinha Também é a mesma coisa Como você disse Só que Essa daqui É maior A linha tá maior Enrolou Pronto É esse O outro biboquê Também se você não tiver Uma lata E um pedaço De graveto Você pode fazer Com esses materiais Então Vamos para o próximo Brinquedo O próximo é muito divertido A gente já testou E é muito legal Que é Um canhão de espuma Você vai Precisar De Uma garrafa Pet Só que Daquelas Menorzinhas Tipo Aquelas De Coca-Cola Menor A gente pegou Nossa Eu falei Não tem problema Não tem problema E de novo A mamãe e papai Vamos ter que cortar aqui Só que dessa vez A gente não vai precisar Passar nada aqui Porque Nós vamos pegar Uma meia velha Uma meia velha Ou de novo Uma meia que você não use Uma meia que você não use Vai Bota aí E a gente vai botar aqui E também Vocês vão precisar De detergente E aí Essa meia tá manchada Eu não sei também Ah é velha Sei lá Pra que é isso Aí né A gente vai precisar De um potinho Com detergente E é bem simples Você molha a meia aqui Ó Agora o mais que acontece Gente Se tiver chulé Você vai sentir o cheiro Quando assuprar Ó Lembrando Faça isso Canhão de bolha Faça isso fora da sua casa Ou na sua varanda Pra poder sujar Se bem que é sabão Pra lavar a casa É E a meia também Quer fazer? Eu quero Nossa Meu amor tá tão sessinha Assopra vai Tá bom Olha Manda mais Manda mais Manda mais Manda mais Que legal Ó Vamos aproveitar aqui Lavar a mão Pro coronavírus não pegar a gente Essa brincadeira é ótima É que espanta o coronavírus É Ele não vai ficar pelo ar Ele vai sumir Ele vai sumir O vírus Ó Tem no ar Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então já deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Pra não perder nenhum vídeo Nada Nosso canal E não esqueçam de seguir As nossas redes sociais Que vão estar aparecendo Aqui na tela Que lá a gente posta Várias fotos Né? Uhum E tiktok Também A gente também tem tiktok Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai, nem gostou muito Não comam sabão Gente, nem gostou Faz mal Não comam Ah 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 Ah